Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer um bolo de requeijão com goiabada antes de iniciar nossa receita eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante, então vamos a nossa receita, então vamos dar início no liquidificador leite, ovos, óleo, açúcar e o nosso requeijão eu vou deixar na descrição do vídeo a receita, tá? Vamos bater batemos, agora a gente vai colocar queijo parmesão ralado e vamos continuar batendo gente, agora vamos colocar o nosso líquido em uma vasilha aqui tá, aqui está todo o líquido, agora a gente vai peneirar a nossa farinha de trigo que é mais ou menos 500 gramas ou duas xícaras de 250 gramas, vamos peneirar para ficar bem fininha vamos mexer com o fuê, não esquecendo que meu forno já está sendo pré-aquecido a 180 graus e esse bolo é mais ou menos 40 a 45 minutos, vamos bater bem, eu vou bater aqui com o fuê mais ou menos um minuto e agora vamos colocar uma colher de sopa de fermento, vamos passar aqui na peneirinha também vamos mexer de baixo para cima, assim ó, para o fermento incorporar e está pronta a nossa massa, aqui eu tenho uma forma untada, vamos colocar um pouco da nossa massa que é uma massa que rende muito gente, rende demais a metade vamos arrumar aqui aqui eu tenho a nossa goiabada vamos colocar um pouquinho de farinha olha, eu coloquei farinha vamos colocar a nossa goiabada aqui e vamos colocar o restante da nossa massa agora vamos levar no forno e eu volto para mostrar para vocês essa belezura de bolo de requeijão com goiabada vamos lá? olá gente, voltei agora mais ou menos 45 minutos com o nosso bolo de requeijão com goiabada eu vou desenformar e vou mostrar a textura para vocês vamos lá? olha gente, que lindeza que ficou ele ficou, ele está quente ainda eu vou cortar para mostrar para vocês a textura ele ficou muito bonito, ele cresceu bastante gente, eu vou cortar e eu volto para mostrar para vocês vamos lá? então agora eu vou cortar ele está um pouco quente ainda mas eu vou cortar mesmo assim para mostrar para vocês olha gente, a goiabada hum, que delícia olha gente, que maravilha que fofinho, olha aí vou mostrar aqui para vocês olha só isso bem fofinho olha que fofura eu super recomendo essa diquinha de bolo de requeijão com goiabada gente, fica aqui mais essa diquinha se você gostar, deixa aquele joinha um beijo gente e até o próximo vídeo fui!